Por que disse que eu sou seu filho? Porque você não é filho de qualquer um. É verdade. Você não é filho de qualquer um, como esse marquês está dizendo. Você é filho de pais honrados, que sempre te esperaram, que sempre o amaram, sem mesmo saber do seu paradeiro. Parem com isso! O que estão dizendo não faz o menor sentido. Sei que você está confuso, Arturo, mas é verdade. Você é nosso filho. O que está dizendo não faz o menor sentido.